E porque Oba não sabe cozinhar e pediu a Oxum ensinar ela como cozinhar e porque Oxum não queria ensinar nada, falou para ela que ela sempre corta suas orelhas, porque ela cortou suas orelhas para cozinhar e cozinhou as orelhas para o Xambu e Oba também, ela acreditou nisso e foi cortar as orelhas. Mas nada aconteceu e eles ficaram brigando e a gente diz, não sei não, que quando, sabe que as duas agora são, já são como águas, né, o rio, tem rio de Oxum, tem rio de Oba. E a gente disse que qualquer vez, qualquer tempo que os dois rios se encontram, sempre brigam, porque ainda são inimigos, né. Mas não sei, né, só uma história que eu li em algum texto, mas é muito interessante. Você pode falar tudo isso em Yorubá? Olha, posso sim, claro que posso, sou Yorubá. Não, não quer ouvir o Yorubá. É, sabe a história do Yorubá. Você entende Yorubá? Nada, mas... Nada de Yorubá. Pode ser resolvido também. Ok, hum, interessante. Não, não quer ouvir o Yorubá. 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 Não é tão bom, porque o povo faz o que ela faz. Mas vamos ver com o povo só. Quis que arizam a arizar e a uma construção. Nós somos o povo. Mas arizamos com o povo. Quando arizamos com o povo e levamos com a gente aqui. Foi embora então seja retirada a gente. Isso é isso. Sim.